O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal será queimada a semente O amor será eterno novamente Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei O sol há de brilhar mais uma vez 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 E cantar dançando It's alright Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Jorar sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Ah, quero as janelas abrir Para que o sol possa vir E o nosso amor Ah, corre, olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol O sol O sol O sol Amém 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 Amém.